Essa aqui é interessante, ó. Essa aqui também está entre as mais difíceis dessa aula, eu acho. Acho que tem três mais ou menos difíceis nessa aula. Essa teve a de análise combinatória, um pouco. Aquela que eu falei de números complexos. E essa, de geometria plana, precisa também de uma certa sacada aqui. Olha só. Na figura a seguir, há dois pentágonos regulares. Pentágonos regulares, significa isso? Quando é regular, ele tem o quê? Os pentágonos são cinco lados de mesma medida. E tem o quê também? Cinco ângulos internos congruentes, mesma medida. Congruentes, tá? Então, isso já é importante. O que mais? Um losango. O que você tem que saber de um losango? Um losango, ele tem quatro lados de mesma medida. Isso aqui, muito a gente esquece. Um quadrado, que também tem quatro lados de mesma medida. Isso aqui eu nem vou escrever, você sabe, né? O losango é o que tem a gente que esquece. O que é o losango? Basicamente, é um quadrado em que os ângulos aqui em terra não são 90 graus. Ele meio que amassou, né? E um triângulo isósceles. Aqui eu achei que tem uma coisa que ele podia ter sido mais específico. Ele deu o que é isósceles, isso ajuda pra caramba. Mas eu queria muito que ele falasse que era um triângulo retângulo. Porque eu acho, posso te enganar, mas até onde eu percebi eu acho, que só de olho, assim, só pelos dados, não vi como eu posso garantir que aqui é 90. De olho, parece. Mas eu acho que nada impediria de eu pegar isso aqui e abrir meio grau pra cá, assim, ó. E ainda ter um AB aqui. Eu fazer ele meio grauzinho, fazer 90,5. Porque no olho parece ser uma linha reta, mas nada aqui garantiu isso, tá? Nada aqui garantiu que aqui era uma linha reta, que uma era a continuação do outro, no texto nem na figura. Então, eu não gosto de usar olhômetro, apesar de estar muito, quase evidente. Mas vou ter, é a única coisa de resolver, tá? Então, vamos lá. Como que... Ah, e se um dos lados do losango mede 20 centímetros, e seno de 18 é igual a... Aí te deu um seno de 18, você fica assim, rô, onde eu vou usar isso? Calma, jovem Padawan, olha só. Seno de 18 grau, 0,36. O valor do segmento AB é... Então, tá. Vou já marcar um... Aí tem os valores. Vou marcar um X aqui, porque ele quer esse segmento AB. Ele é o X da questão, tá? Agora vamos começar a achar informações a partir do que ele deu. Ele só me deu a priori que os lados do losango mede 20. Então, aqui é 20, aqui é 20, aqui é 20, e aqui é 20. Mas espera aí, esse pentágono é regular, todos os lados têm a mesma medida. Então, esse é 20. Nem vou precisar disso, mas é legal fazer. É 20. Esse pentágono é regular também, então, todos os lados têm a mesma medida. 20 e 20. Opa, mas isso aqui é um quadrado, os quatro lados têm a mesma medida. 20, 20, 20. Opa, esse triângulo aqui é isósceles, tem dois lados de mesma medida. Eu tenho que supor que aqui é 90, então, esse lado e esse têm a mesma medida. E esse é o lado diferente. 20. Olha, agora eu tenho esse triângulo aqui, onde tem o lado que me interessa, que é o X. Eu tenho já três lados, 20 e 20, e o X, dois lados e um. O que me lembra muito a cara de exercício de lei dos cossenos. Vamos lembrar da lei dos cossenos? A lei dos cossenos me fala que quando eu tenho um triângulo qualquer, o imposto é retângulo, que tipo de triângulo é esse? E eu tenho um ângulo aqui, alfa. Aqui eu tenho uma variável X, e aqui eu tenho as medidas chamadas de A, B e C. Então, eu acho aqui de A, esse aqui B, esse aqui C. Vou chamar de A, B e C. Vamos ver, vamos checar uma coisa aqui, se tem algum problema técnico. Não, está tudo ok. Então, aqui A, B e C. Eu posso afirmar que, de acordo com a lei dos cossenos, que o A ao quadrado, eu começo sempre pelo que está oposto ao ângulo que eu conheço, ou que eu quero descobrir, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, parece Pitágoras, parece, mas aqui continua, menos duas vezes os dois lados que estão aqui no mesmo lado da equação, que não é o que está oposto ao ângulo, então B e C, vezes o cosseno do ângulo entre B e C, que é o alfa. Então, é uma equação muito poderosa, porque ela sai para qualquer triângulo, não precisa ser retângulo, não precisa ser isóscito, não precisa ser equilátero, e basta que eu tenha o quê? Envolvidos aí na história, três lados e um ângulo, onde um desses valores é o que eu quero descobrir, e os outros eu tenho. Mas estão envolvidos na história aí, no roteiro desse filme, três lados e um ângulo, que é o que está acontecendo aqui. E um desses valores você quer descobrir, e os outros você tem. Aí cai perfeito com uma luva na lei dos cossenos. Só que você vai perguntar, professor, não tem um ângulo ainda. Não tem por enquanto, mas se você lembrar, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo é n menos 2, onde é n é um de lados, vezes 180. Quando o polígono é regular, ou seja, que todos os ângulos internos têm a mesma medida, eu posso pegar o SI e dividir pela quantidade de lados, que eu tenho o valor de cada um dos ângulos. Eu tenho a soma de todos eles. Se eu divido pela quantidade, já que são todos de mesma medida, no regular, vale isso aqui. Ou seja, eu posso pegar 5... Vamos pegar nessa questão aqui, o pentágono. Vamos pegar o pentágono? O ângulo interno de um pentágono regular vai ser 5, que é o n, menos 2, vezes 180, dividido por 5, que é o número de lados. 180 por 5, por 10 é 18. Por 5, então, dá 36, o dobro. 5 menos 2, 3. 3 vezes 36, 108 graus. Opa! Então, espera aí. Esse ângulo aqui, todos os ângulos internos, dá 108. O que me interessa é esse, por quê? Porque ele está perto desse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Porque ele é oposto ao X, aí eu vou ter 3 ângulos, 3 lados e 1 ângulo na jogada. Lei dos cossenos. Mas espera aí, quanto vale alfa? Aqui é 90, porque é um quadrado. Aqui eu vou ter que afirmar que é 90, supondo que essa linha é contínua, mas meio contrariado, mas... Vou ter, é o único jeito. Oh, se aqui dá 180, aqui é 108, alfa é 72 graus. Mas, professor, ele só me deu o seno de 18, eu preciso do cosseno de 72. Caiu a ficha, quando você falou isso? Caiu a ficha? Tem uma propriedade da trigonometria que diz que o seno de um ângulo... Melhor, vou colocar para ficar bem mais claro. O cosseno de um ângulo é igual ao seno de seu complementar. Professor, o que é o complementar de um ângulo? Complementar de um ângulo... De um ângulo... Vou colocar alfa para eu colocar aqui. É o valor de... Vou apertar com caneta, que eu não saio... O valor, o complementar de um ângulo alfa, Não é teta, para não confundir todos os nomes. Teta é o valor de 90 menos teta. Ou seja, é o que falta para enterar 90, é o complementar. Lembra que complementar é o que falta para 90. Suplementar é o que falta para aquele ângulo virar 180. Replementar é o que aquele ângulo falta para virar 360 graus. Então, se eu pego o cosseno de um ângulo, ele é igual ao seno do seu complementar. Portanto, o cosseno de 72, que eu preciso para a minha lei dos cossenos, é igual ao seno do complementar. Ou seja, de 90 menos 72. Mas espera aí. 90 menos 72 dá 18. E seno de 18? O questão me deu 0,36. Conclusão, olha que divertido. Cosseno de 72 é 0,36. Pronto, acabou. Acabou a questão, morreu. Puf, a questão morreu. Estou com a faca e o queijo na mão. Lei dos cossenos, nesse triângulo aqui. Vamos lá? x², que é o oposto ao 1 que eu conheço, é igual a 20² mais 20², que é o Pitágoras. Agora, menos duas vezes os dois que estão aqui, 20 e 20, vezes o cosseno de α, que é 72. Aí fica x², 20², 20². Quem está já acostumado a ver ou desenvolver a questão, sabe que eu não vou ficar fazendo conta grande aqui. 400, mais 400, mais 800, vou depois ter que quebrar tudo de novo. Quando eu vejo 20² aqui, vejo 20² aqui, vejo 20² aqui, eu não fico fazendo conta grande à toa. Quem usa calculadora fica, até o momento. Por isso que eu falo, não uso, você vai entender essa mãe aqui. 20² mais 20², e eu não vou fazer a conta, eu vou escrever assim, eu como duas vezes 20². Não é? 20² mais 20² são 2 20², que é esses dois aqui, menos 2 20², olha como a conta vai ficar mais fácil, que é 2 vezes 20², vezes o cosseno de 72, que é 0,36. Isso aqui está parecendo um 6. Ah, agora sim. Ah! E agora, professor? Coloca 2 vezes 20² em evidência, que eu tenho nesse termo e nesse termo. Aqui, dividir por esse dá 1, e aqui tudo, dividir por 2 20², dá 0,36. Oh! Olha só, x². Vocês estão se mordendo, querendo me matar, porque eu não estou fazendo essa conta. Ah, porque você não vai lá, que 20² é 400. Eu levei tanto tempo para decorar, que 20² é 400, agora eu sei, eu quero esbanjar isso. Não. Segura a onda. Fica calmo, fica calmo. 1 menos 0,36 dá quanto? 0,64. Agora, olha só isso. x² é igual a isso, né? Você acha que eu vou gastar tempo fazendo 400 vezes 2, 800 vezes 0,64? Não. Eu já vou tirar a raiz de dois lados. Olha o que vai acontecer. 2 não sai da raiz, mas 20² sai, fica 20. 0,64. 64 é o quadrado de 8. tem duas casas decimais. Então, 0,64 é o quadrado de um número que tem o 8 e uma casa decimal, porque quando eleva ao quadrado ficam duas. Então, é o 0,8. 20 vezes 0,8 e o 2 ficou preso. Fala se não foi mais fácil essa conta. Eu não tinha que fazer quase conta nenhuma. E 20 vezes 0,8? Basta eu pegar 10 vezes 0,8 que dá 8, depois 2 que dá 16. Mais 16 raiz de 2. Como tudo está em centímetros, então é centímetros. Ah, professor, não tinha que ser mais ou menos? Tinha. Por que eu nem cogitei o menos? Porque eu estou falando da medida do comprimento de um lado. Não faz sentido negativo. Por isso que eu nem escrevi, já fui direto para o positivo. Mas, a rigor, aqui eu teria que colocar mais ou menos e depois continuar só com o mais, porque o comprimento de um lado ser negativo não convém. 16 raiz de 2, gabarito D de dado. E aí E aí E aí E aí